Vem cá, Jorginho. Valeu, obrigado, viu? Eu primeiro, como eu anunciei, o primeiro vereador autista do Brasil. O Brasil representa, tenho certeza que a causa muito bem. Obrigado, até publicamente, pelo excelente entendimento que você me deu, na visita que eu fui fazer lá na Câmara Municipal de vocês. Me atendeu super bem. O pessoal dele me atendeu super bem. Ele, olha, faz muito pela causa em Guarulhos. É um orgulho para nós, porque, com certeza, tudo que você faz de bom ou má, de certa forma, repercute nos outros municípios. Porque o que você faz de bom ou má e não tem outro município, o que você lá fez, o outro também dá para fazer. Então, acaba servindo de exemplo a gente buscar uma melhor...